Boa tarde a todos. Em nome do vereador Mendoim, cumprimento todos os colegas aqui presentes. Em nome da minha esposa, que está aqui acompanhando a sessão, cumprimento todos aqui na Câmara Municipal. Não, mas ela está ali, sim, olha lá. E a todos que acompanham na rede social, quero aqui começar o meu discurso parabenizando aos organizadores desse grandioso evento que esteve em Cacoal, da Expo Norte. Isso tudo, graças a Deus, só aconteceu pelo avanço da vacinação no município de Cacoal, no qual tive informação que já foram aproximadamente ou mais de 100 mil doses vacinadas em Cacoal. Isso entre a primeira e a segunda dose. a prefeitura ia adiantando o calendário da vacinação e, com certeza, fomentou muito, igual o vereador Capiche disse, fomentou muito a economia de Cacoal, fazendo com que realmente muitas pessoas de outros municípios viessem até o município de Cacoal, e realmente fazer com que a nossa economia gire, fortaleça ainda mais. Então, quero aqui parabenizar a todos ali envolvidos desse grandioso evento. Quero aqui pedir para a mesa, para que faça o ofício, cobrando providência do Executivo em relação a Norte Empreendimentos, que a mesma vem fazendo essas calçadas em vias públicas no município de Cacoal, sabendo que é da gestão passada, esse projeto, mas que a mesma vem fazendo, desculpe a palavra, algumas cagadas em Cacoal. Então, lá na rua Rua Barbosa mesmo, a rua onde eu moro mesmo, já está indo para 60 dias, que o mesmo quebrou as calçadas de todos os moradores ali, e simplesmente abandonou a obra. A gente vem buscando informações, aí aquele disse, que me disse, um diz uma coisa, o Executivo diz outra, a empreendedora diz outra coisa, só que até agora não tem nenhuma providência em relação das calçadas. Não estou dizendo somente na rua, onde eu resido, não. Só lembrando que ali são aproximadamente, vereador Paulo Henrique, são aproximadamente mais de 20 moradores que residam ali. Então, quer dizer, não estou falando, o presidente da Câmara está cobrando, não, não sou eu não, sou eu juntamente com os moradores. Isso eu estou falando como pagador de imposto, que eu também sou pagador de imposto nessa cidade, e também quero realmente que tome providência o quanto antes. Porque eu mesmo tenho uma vizinha ao lado ali, que é uma senhora de idade, aposentada, que eu relatei esses dias, ela chegando de noite, saindo com maior dificuldade para entrar dentro da sua casa. Então, você mesmo viu, não é, vereador? Te mostrei na foto também, eu tive capacidade de tirar foto e mostrar. Então, acho que, acho que tudo tem limite, não sei quem está certo, quem está errado, estou buscando saber quem está certo, ou quem está errado. A única coisa que eu quero, que tome providência, não só ali, lembrando também que existe, na Antônia Paula Nunes, pessoas que têm sua empresa, que quebrou a calçada, simplesmente quebrou, às vezes o restaurante precisava de usar aquela calçada à noite, para colocar algumas mesas ali, para atender seus clientes, e hoje, com dificuldade, até não é nem a gente colocar as mesas, mas com dificuldade, dos clientes chegarem até seu estabelecimento, por causa das calçadas que quebraram em Cacol, e nada se foram feitos. Estou vendo aí o início da chuva, e eu acredito que, agora sim, vai ficar mais difícil para que finalize isso aí. Eu mesmo já estou até ficando com vergonha, de chegar na minha residência, Paulinho de Cinema. Estou ficando com vergonha, que os vizinhos olham para mim e falam, rapaz, que presente da Câmara que é esse, que não resolve bolufa nenhuma. Então, vou pedir para que a mesa faça um ofício, cobrando, realmente, do Executivo, que tome providências, o quanto antes, dessas calçadas, que foram quebradas e simplesmente abandonaram. Sem contar que o carro da gente fica ali tomando sol, chuva, vento, correndo o risco de ser furtado, ser roubado e quebrar vidro. Então, eu só quero que, realmente, o Executivo cobre, se cobre do secretário, cobre da empresa responsável, se precisar de rever esse contrato com essa empresa também, que reveja o contrato com essa empresa, mas que tome alguma atitude relacionada às calçadas que estão fazendo aqui em Cacol. Sr. Presidente, posso contribuir com a sua fala, por gentileza? Aproveitando o gancho, nós fizemos uma cobrança ali também, na Avenida Malakita, ali, junto ao prefeito, ele até foi lá, e dizer a essa casa aqui, aos nobres amigos vereadores, que nós precisamos aí ter um empenho, vereador Paulinho, em cima dessa empresa, a Andrade Vicente, e também a Paz. Eu quero só entender que dia que essa empresa vai terminar, concluir os trabalhos que ela deixou por fazer nessa cidade. As calçadas ali estão todas com os bueiros abertos, sem tampa, sem a grade, e sem contar que a vazão de água, acho que é 30 por 30, aonde inunda ali, e tem um proprietário da farmácia ali, na esquina da Malakita ali, que inundou a farmácia dele, e a empresa é cobrada, a empresa é notificada, e não dá o ar das horas. Eu acho que nós temos, junto com o Poder Executivo do nosso município, entender aí, ver qual a forma, a melhor maneira, que nós temos que cobrar e notificar a empresa Andrade Vicente, e também a Paz, que fez a engenharia de todos esses trabalhos aí. Lembrando aos senhores que são 28 milhões de reais que essa empresa administrou aqui com os trabalhos, que não entregou trabalhos mal executados. Então, estou aqui fazendo essa fala e cobrando dos senhores, para que nós juntos podemos aí cobrar essas empresas irresponsáveis por esses trabalhos do nosso município. Muito obrigado, presidente. Presidente, deixa eu só pegar um gancho ali, eu sei, depois o senhor acrescenta no seu discurso, pedir para que o senhor faça isso, porque o senhor é o presidente, e eu acho que nós, quando o senhor fala ali, é bom, marcam a reunião com o prefeito, junto nessa reunião, a Andrade Vicente, e as outras, as empresas. Porque essa reclamação que o Zivão fez ali, além de ser pertinente, eu estive com um rapaz, o Sidney, que ele não faz questão nenhuma de esconder, que é ele, e o senhor já esteve lá, eu já estive, e outros vereadores já estiveram. Na Maria Lúcia da Silva Miller, inclusive eu fiquei de dar um pulo lá hoje ainda, depois das três da tarde, para que a gente possa conversar com essas empresas, porque pelo que ele me disse, aquela obra ali já foi entregue, é inadmissível isso. Aquela obra não pode ter sido entregue. Falta bueiro, falta calçada, falta meio fio, falta um monte de coisa. Então, assim, se o senhor marcar, o senhor lidera, marca com o prefeito, os engenheiros e a empresa que ganhou a licitação, faz isso por nós, para a gente poder fazer essa reunião. Ok, vereador. Quero aqui agradecer o trabalho que a Secretaria de Agricultura vem fazendo ali na região da linha 17, na linha 19, na linha 21, e os travessões ali, travessão Schneider, travessão Chico Arruda, que vem ali realizando, atendendo, não a mim, eu simplesmente sou vereador, simplesmente levo ao executivo, levo ao secretário, o que a população realmente está necessitando, onde eles moram. Então, quero aqui agradecer, em nome de todos esses moradores, levar o agradecimento à Secretaria da Agricultura, que vem ali realizando aquele serviço, nessas linhas que eu acabei de citar. Quero aqui reforçar aos colegas vereadores, o convite no qual o governador do Estado fez, que vai estar acontecendo, é o primeiro fórum de prefeitos e vereadores, no dia 17 de novembro. Acredito que será a oportunidade de nós, vereadores, levar até o governador, realmente, o que está acontecendo em nossa cidade. Levar a situação do euro, levar a situação do regional, levar todas as outras situações, até porque o convite reza, diz que, além da presença do governador, vai estar presente todos os secretários do Estado nesse fórum. Então, quero aqui reforçar o convite com os colegas vereadores, dia 17 de novembro, em Porto Velho, vai ser um dia no qual não só os vereadores, mas sim os prefeitos, estará realmente, diretamente com o governador e seus secretários, levando aí as necessidades do seu município. E isso tudo que nós, vereadores, cobramos aqui, em relação ao Estado, em relação ao regional, em relação ao euro, isso aí realmente só prova a necessidade da cidade ter deputados realmente comprometidos com o seu município. Caso contrário, nós ficamos tentando fazer papel de deputado e, às vezes, é obrigado a gente fazer isso, porque a população cobra da gente, querendo ou não, é um serviço do Estado prestado dentro do município de Cacoal, e nós, vereadores, querendo ou não, acabamos abraçando uma causa que, de repente, poderia ser de um deputado realmente atuante. Não deputado que fica só bajulando o governador, que fica batendo palma para o governador, e realmente deputado que cobre, que esteja lá juntamente no euro, juntamente no regional, vendo a realidade para que realmente mostre para a sociedade cacoalense que está realmente comprometido com a cidade de Cacoal, porque, caso ao contrário, vejo vários deputados aí que só vivem sorrindo, o vereador Toninho, vivem sorrindo, como se as coisas fossem mil maravilhas. Não vou falar só em Cacoal, não, no Estado de Rondônia. Eu sou uma pessoa que realmente precisar de bater palmas, a gente bate palmas, mas precisar de realmente puxar as orelhas, a gente puxa as orelhas. Então, a gente precisa realmente cobrar dos nossos deputados que realmente tenha mais comprometimento, não só com o município que ele reside, mas sim com o Estado de Rondônia, até porque foi eleito deputado do Estado de Rondônia. Então, se Cacoal atende uma macro hoje, ela não atende só Cacoal, ela atende, se eu não me engano, acho que 37 municípios, ou seja, mais que a metade dos municípios de Rondônia. E a gente vê raramente deputado realmente comprometido aqui em Cacoal em relação à saúde. Estava aí o vereador Fritz, falando que só teve um deputado que respondeu o documento. Cadê os outros 23 deputados? Isso que nós temos deputado aqui em Cacoal. Isso que nós temos deputado em Cacoal. Então, espero que realmente a população comece a rever a situação e nós, vereadores, continuar fazendo o nosso papel, que é fiscalizar, que é cobrar, não só o serviço do Executivo, mas se tem coisas do Estado aqui no município de Cacoal, nós também temos que estar realmente fiscalizando e mostrando para a população que nós estamos atentos em tudo que está acontecendo aqui em Cacoal. Então, por hoje é só. E quero aqui realmente agradecer a Deus por mais um dia de vida, pedir para que realmente Deus continue dando sabedoria para nós, vereadores, e para todos realmente que estejam aí empenhados e comprometidos com a política séria e sincera.